Eu tava com um pouquinho alguém, mano, eu não queria tancar porque eu já... Ah, foda-se. Vai, vai, vai. Pensa não, pensa não. É só bater no Nexus, tá ligado? Dá pra literalmente ignorar eles e levar o Nexus. Tem que ser rápido, mano. Meu Deus, por que não dá pra bater na torre, Erati? Por que não dá pra bater na torre? Por que? Erati! Bate, bate, tá aí. Por que não dá pra bater na torre? Por que, cara? Por que o Nexus não tá aparecendo, Marquinhos? Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Por que não dá... Por que o Nexus vai levar? Aí! Mano, sabotaram nós, tá, cara? Usaram o hack de camuflar o Nexus e... Ah, caralho, cara. Papo reto, velho. Se ele perder o seu way, vai ser ruim, tá ligado? Nossa, ele lutou aí. Tá sem ult, tá sem ult ele, Marquinhos. Tuque! O que que é isso, cara? Flash top. Flash top. Eu só vi a cabecinha. Vou meter o louco aqui, viu? Puxou, morreu. Mano, eu sinto que isso aqui não é uma boa ideia, Renatinho. Mas vamos nessa, irmão. Vai, joga com o coração, mano. Nossa senhora, Marquinhos. Se não matar, acabou o jogo, mano. 15, amanhã eu vou pra um encontro na praia com uma garota. O que eu devo fazer? Uai, Kanuki, não faz nada, né, mano? Fica tímido. Não fala nenhuma palavra. Fica botando o pé na areia, jogando a areia pra cima. Fica... Ai, Jaqueline. É, acho que é a melhor cal, né? É, joga areia no cabelo dela, ela vai gostar, independente do resultado, beleza? Não, sem querer faltar, mano. Ah, que que é isso aí, mano? Eu não sei usar mantra de cargo, mano. Ó as brincadeiras aí, família. Nossa, que coisa podre, mano. Eu tô com três... Agora sim, aí. Peguei o jeito, peguei o jeito. Caramba, mano, hein. Sim. Ai, sim, mano. Caralho, você tá podre. Nível três eu vou pra cima, hein, mano. Quero nem saber. Demorou, então. Acho que agora eu vou pra cima no meu mano. Não vou aumentar um, cara. Não quero saber, mano. Então vem. Puta que pariu, Marquinhos. Vamos, 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 Renato. Desanima não, Renato. Desanima não. Pode ser a Morgana, pode ser a Morgana, pode ser a Morgana. Flashei. Nossa. Não para de bater, não para, não para. Meu Deus, não ia ser alguma coisa, pelo amor de Deus, cara. Marquinhos. Acabou o jogo. Ó, o Caim tá vivo ainda. Posso pegar quem passar aqui, mano. Um, dois, três e... Boa. É isso, mano. É, a noção de movimentação a gente tem, Renatinha. Aquilo lá que é o forte da casa, né, mano. Aí. É só isso mesmo que eu sei de longos. Não quer mais nada, não. Salve, bro. Lembra de mim? Aquele bagulho que tu me deu aquele dia lá. Acabei rasgando hoje? Que bagulho, Showton? Manda pra nós aí. Completa a pegadinha. Ixi. Sei não, hein, mano. O seu cu. É logo esse pegadinho aí? Ué, você nunca tinha ouvido dela, não. Cadê o nome do guerreiro ali, mano? É o... Showton. Showton full rasgou. Então, full. Full rasgou. Ganhou, sim. Rasgou inteiro. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%. Isso. Eu tô anotando, anota, galera. Eu tô aqui também, tô com a caneta já. É isso. Mas é, mano, eu tava... Eu conversei com o Crack Neto lá no prêmio CBLOL, né, mano? E ele tava falando, pô, várias histórias da gonorreia dele, mano. Bagulho doido. E daí... Tipo, ele já deu várias dicas de punheta também e tal. Ele... Ele sentava na mão dele pra... Pra ele ficar... Ficar sem sentir, sabe? Ficar... E daí ele batia... Ele batia com a mão que ele não sentia. Deve parecer que era outra pessoa. Isso ele falando, pô. Que isso! E ele falando isso pra mim no prêmio CBLOL, pô. Crack Neto, família apenas. Crack Neto, rapaziada. Crack Neto. E venha aprendendo, né, mano? Mas será que dá certo mesmo, mano? E ele falou que dá certo, eu não tastei ainda. Testar hoje, né, Renatinho? Fala do... Tá ligado, mano? Eu vi ele falando, inclusive, em outro lugar, ele falando do bagulho lá pra ele... Pra você não gozar, você segurar as bolas do saco, né? Ué, mas isso é tru, pô. Você puxa pra baixo a goiaba, pô, tá ligado? Dá uma puxadinha de leve. É assim, eu tô ligado, pô. Não, é a mesma coisa que você fazer vasectomia. Porque, né, o esperma não sai, ele fica ali no teu saco. Daí teu corpo absorve. E é... É mó nutritivo. Proteína, tem vários... Vários bagulho lá. Ah, por isso que eu sempre bebo, meu. Para, para, para. Você tá atirando pra fora, aí você bota... Ah, velho. Não, para, para, para. Não pode ser muito diferente, cara. Não, pera aí, Dennis. As brincadeiras, mano. Mano, quatro e meia da tarde, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. Cara, a gente é game. A gente passa o dia jogando. A gente não pode desperdiçar nutrientes, velho. Como assim, mano? P***! Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Para não, mas... Aí, para sim, para sim, Marquinhos. É mentira. Vai, vai, ajuda, ajuda, ajuda. Vem me ajudando, que eu vou... Eu tô ensabuando o rolê. Eu tô ensabuando, ensabuando. Vem, vem, vem. Eu tô ensabuando, eu tô ensabuando. Vem ensabuando. Caralho, ia jogar com esse moneca da hora. Minha felicidade. Encontra minha felicidade. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Ai, meu Deus do céu Ah, mano, eu fiquei cantando essa música estranha Vai estragar o clipe Puta, né? Twitch.tv barra 15, beleza? Caralho, o Will falou Boa, Renatinho Pegou minha ex e perdeu Que história é essa, Renato? Mano, essa história da ex dele é muito complicada Quer falar ou melhor não? Mano, foi tipo sem querer, tá ligado? Tipo, ele não mora na minha cidade Ele mora em BH Aí a ex dele viajou pra minha cidade Só que eu não fazia ideia que era a ex dele, né? E aí, tipo, eu conheci ela Fiquei com a mina do cara aí Eu postei uma foto no status Aí ele foi e falou É o Willzeira que falou aí, né? Ele falou Cara, tu quer pegar minha ex? Eu falei Que? Como assim? Aí ele falou Era minha ex mesmo, mano Aí eu falei Não, nem fudendo, né? Aí ele foi e mandou um áudio de foto Com ela aí Que realmente era a ex Tipo, é o resumo do resumo Que isso, mano? Mano, eu tomei mil de dano, galera Uma skill Morre Não, para com isso aí, mano Mano Caralho, olha a Roberta Vegana, mano Caralho, imoral, hein, galera Tá maluco, mano Nossa, olha que delira Aqui a gente tá saindo já Nossa, tem gente lá no primeiro ainda, cara Ó, a zona, a zona Passeiazinha, só Ih É o Dennis, é o Dennis Tu é ruim, hein, Marquinhos Oi, você passou? Como é que você passou? Eu morri, mano Eu caí no negócio ali, véi Eu também acho que é o Dennis Por causa do caçadinho, mano Mas e se o caçadinho trollar, tá ligado? Tomando um pick-off assim, ó Ai, morri Olha lá, o pick-off lá Mano, isso aí, velho É, se ele trollar Olha lá, trollado dele lá, né, galera Do caçadinho que a gente tava esperando Se ele fizer o que tu faz Se ele fizer o que eu faço Gente, o que tu ensinou pra ele agora? Eu acho que vai Caralho, ainda? Meu amigo Nice, tudo plano Foi bom pra caralho Já vou Aaaaaaah Nossa, nossa Puta que caralho Beleza Brota, brota Eu vou tomar alta bolada, mano Eu vou tomar alta bolada Morri pro dragão Boa, Renatinho Se você matar eles, eu tô feliz, mano Caralho, eles querem muito pegar o dragão, mano Garante lá, Renatinho Garante lá, Renatinho Mata lá, Renatinho Eu não mato, eu não mato Roubei, roubei, roubei Speed Alguém vai ter que fazer a frontlane, tá ligado? Ih, olha o lag do Juqueira Ixi, a live caiu, galera Ah, brincadeira, mano Foi só o low, véi Ah, mano Que porra é essa, véi Meu Deus Meu ping nem mexeu, mano Nem oscilou o ping, véi Essa boa Me deixa aqui à toa Eu limito isso aqui, galera Confesso que eu cozi Tá assim, ó, mano Aí, velho Tá assim, mano Na moral, tá assim Tá mordendo Tá quase saindo Quer sair, mas não sai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o que o que você está fazendo é um certo?